Ah, eu não acredito! O que que eu faço pra matar esse maldito? Ah, vamos lá! Toca! Ah! Bum! Bum! E bum! Beleza! A gente faz um pouquinho disso aqui, beleza? Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Agora tem outro cachorro aqui, beleza? Ainda vai ter mais zoom! Tá! Cuidado que aqui tem vidro! O cachorro está se aproximando! Beleza! Pronto! Cachorro multito! Hum! Tiof! Ah, vamos ver! Tem algum alguém aqui que consegue me matar no vidro? Teoricamente seria esse cara! Agora já não tem mais! Hum! Vamos ver então! A gente vem por aqui! Uh! Tem um doidinho aqui! Não tem mais! Ah! Daí a gente pega esse cara aqui! E a gente se pega esse cara aqui! Tá! A gente faz isso! Mata o cara que tá lá depois dele! Daí a gente faz isso! Beleza! E daí a gente... Hum! Hum! Tem mais um cara com arma aqui! Não tem mais! Ah! Tá! Então vamos lá! Eu quero... Isso daqui! Eu quero... Eu quero isso! Eu tenho que gastar pra poder... Tá! Então vamos ver se tem mais alguém pra cá! Hum! É! Eu não consigo ver! Hum! Então vamos testar! Hum! É! E daí? Ah! E daí? Pum! Beleza! Ah! Então vamos pegar isso aqui! Então! Que a gente mata esse ninja maldito! Vem seu ninja maldito! Vem! Eu disse vem! Vem! Vem logo mano! Isso! Tchuf! Beleza! A gente pega isso aqui! Ou a Shotgun mesmo! Não tenho certeza! Bom! Tudo bem! Vamos com esse aqui primeiro! Hum! Hum! A gente faz isso aqui! Daí ele começa a pir! E a gente faz isso aqui! Mata ele! Pronto! Hum! Ah! Eu acho que só deve ter pelo menos mais um cara! Acho que não deve ter muito mais gente! Beleza! Yes! Então tá! Vamos ver! Eu quero levar! Acho que eu quero levar uma Shotgun! Ah! Aqui! Shotgun! Yes! Maravilha! Então vamos lá! Hum! E daí a gente Eu quero matar esse cara que tá aqui Isso Tá Droga, tem muita gente vindo Tem muita gente vindo E esse cara não é o que eu tenho que matar Droga Tá Esquecido porcaria do cachorro Morre cachorro Tá vindo gente Tá Daí a gente faz Isso aqui Não, esse aqui Isso Tem um cara aqui Tem um cara aqui Droga, saco Morre cachorro, maldito Morre você também, seu maldito Você também, seu maldito Então tá Vamos matar esse aqui primeiro Cadê ele? Aqui Tá Daí tá vindo mais um Beleza Agora a gente mira nesse E daí a gente faz isso aqui Beleza E daí Esse cara tá vindo Gente A gente faz Isso aqui na cara dele Beleza Era pra vir esse cara aqui Mas tudo bem Vai, vem Isso E Pum Yes Ai Tá vindo cachorro Tá vindo Não 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 Caramba Tudo bem Tá tudo certo Tá tudo Complejado Vamos ver Tá Eu tô com medo que tem alguém aqui Tá Não tem Beleza Vamos ver Eu consigo matar esse cara Aqui é meio perigoso Na verdade Na verdade Eu consigo matar esse cara aqui Tá bom De onde que esses caras tão vindo Droga Isso é mó Beleza Tudo bem Tá tudo certo Então a gente tenta mirar nesse cara aqui E pum Yes Matei Beleza Vamos pegar isso aqui E o que que temos aqui Tá Ah Ah Hum Pum E pum Beleza Tem mais um carinha Ah tá Eu tenho que pegar Uh Ah droga Não Não Ah Fuck Ah Droga A gente faz isso Droga Ele Droga 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 Ah Saco Maldito Morre Show Morre Obrigado Morre Outro Maldito Ah Tá Uh Errei Tá Tudo bem Ah Tenho que economizar a bala Então com você Eu vou matar Sim Splash Tá Ah E daí a gente pega O gordinho Assim Beleza Tá Droga Tem um cachorro vindo Eu quero matar o cachorro com uma arma Heeeh Não quero cutucar o leão com a vara curta Quer dizer Atacar o cachorro com uma Faca Alguma coisa assim Ah Ah Tá Tá Vem Ele está vindo Ele está vindo Ele está vindo E Pum Maldito Ah Cadê minha arma? Tá aqui Beleza Ah Então a gente mira nesse aqui A gente dá um tiro E caramba Tem um cara aqui embaixo Oh caramba Dá pra se matar Obrigado Muito obrigado Pum Hum Daí Dessa sala Esse cara aqui É Demais Tá Caramba Não tinha dois aqui Ah tá O outro está ali Ah Pum Beleza Hmm Então tá Tem mais um cara armado aqui A gente consegue matar ele Talvez Beleza Conseguimos Hmm Quero minha shotgun Hum Tá aí A gente Ah Na verdade Olha que legal Eu consigo fazer isso daqui Yes Legal Ah Yes Da hora Hmm Então vamos ver Esse aqui A gente mata daqui Será que eu consigo pegar esse? Tá Consegui Desce mais um pouquinho Desce mais Desce devagarinho Yes Valeu Ah Então tá Agora A gente pega isso aqui E daí A gente Lura esse cara aqui Sempre vem alguém mais Tudo bem Vai Vamos nessa Vem Pum Beleza Ah A gente pega essa arma E Ninguém mais Vem Ninguém mais Vem Beleza Tá Então acho que dá pra gente passar Hmm Ah Eu tô pensando Lurar esses caras Mas não sei se vale a pena Beleza Beleza Eu decidi Que eu vou Lurar esses caras Hmm Só mais um pouquinho Eles já estão vindo E pronto Não Não Tá Ah Ah Bum Beleza Ah São menos caras que podem surpreender Então Agora Ah Ah Esses caras são realmente loucões Esse cachorro Esse cara Né Pum Ah Ah Não Tá Ah A gente faz isso aqui E daí Pum Beleza Yes Floor cleared Da hora Qual arma que eu quero Eu quero a shotgun Eu gosto da shotgun Não Eu quero uma shotgun inteira Beleza Eu gosto de uma shotgun inteira É Go 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 Ah não Não é por aqui Ah Aqui no meio Hmm Ah 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 Pum Droga Ah Ufa Ah Isso deu bem errado Hmm Pum Pum Ah Saco Não Pum Pum Ai Tem um grandão aqui Cacete Ah Ah Tá Vamos com calma Hum Hmm Ah 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 Eu não sei o que eu tava esperando que fosse acontecer Eu realmente não sei Ah Pum 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 Vamos lá todo mundo pra cá Tá bom também não deu certo Hmm Pum 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 Pfff E daí a gente pode fazer isso aqui E daí tem uma porta ali e ele consegue passar pra cá e esse cara também tá vindo pra cá e daí a gente matou todo mundo beleza Ah 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 E daí a gente faz isso aqui e isso aqui beleza a gente pega uma chática nova Ah 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 O que que temos para cá Um cachorro maldito mas ele parece que eu não sai de lá Tá de castigo Eu consegui matar ele? Ah Consegui Não 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 Cachorro Eu odeio cachorro Mano Cacilda Eu acho que só falta mais um ninja esse cara e o que fica zanzando nessa sala Eu não consigo alurar esse cara Droga Droga O ninja tá vindo Não Não Filho da puta Filho da puta Filho da puta Não Por que que ele alurou? Caramba Ah Que saco Que Droga Ah 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 Filho da puta Filho da puta Filho da puta Ah Ah Saco Um Pum 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 Ah Ah Tá Eu vou ficar aqui para a direita para tentar alurar o cachorro quando ele vier para cá Beleza Droga Ah filho da... Ah Ups Não 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 Aff Troca Hmm Filho da mãe de novo, filho da... Filho da... Ah Não Ah Ele Arts Pum! Troca! Tudo bem, eu acho que eu matei o gordinho. É, eu matei o gordinho. Eu nem tinha me tocado que dava pra fazer isso por aqui. Ikatsu! Onde veio esse cachorro, mano? Tá, e daí? Beleza. Splash! Tá. Daí... Eu mato ele assim mesmo, que se dane. Daí... Não, eu quero uma short gun completa pra tirar um monte de vezes aqui. Beleza. Vou deixar ninguém sair dessa porcaria dessa sala. Tá, eu matei dois. Beleza. Ahn... Esse daqui tem um tiro. A gente tenta matar esse cara então com ela. Beleza. Ahn... Então essa aqui também tá vazia. Ahn... Essa daqui também tá vazia. Hum... Eu preciso de uma arma. Eu preciso de uma arma. Então tá, tem esse cara aqui. Beleza. Morre, maldito! Não, eu preciso de uma arma. Sim, matei dois. Ó. Então tá, a gente mata esse aqui Droga que eu tô sem munição Nessa arma, tudo bem, dá pra pegar Daqui Então tá, vamos tentar lurar o ninja Estúpido, maltido, desgraçado Ah, deixa eu botar a mira nele, beleza Pum, yes, beleza Beleza Droga, ah, saco Beleza E daí eu acho que só falta mais esse Ah Yes, tá bom Ah, então vamos escolher uma arma Eu queria outra shotgun Ah, tem uma shotgun aqui no canto, beleza Pra onde? Pra onde agora? Aqui, né? Tá Vamos nessa Tá, a propósito Deixa eu só ver uma coisa Sim, é A propósito Por algum motivo Meu maldito Gravador de vídeo Ele Ele pode ou não ter parado de gravar E eu já finalizei essa fase Tá, então eu posso ou não saber O que vai acontecer Eu posso ou não fingir Que eu não sei o que vai acontecer Mas Eu já sei Porque o meu maldito gravador de vídeo Infelizmente parou de gravar Por algum motivo Que eu não sei Mas que eu odeio ele Mesmo assim Então Então tá Vamos lá Vamos ver o que pode acontecer Nossa Isso não pode dar certo Cara, olha quantos caras tem Isso tem Isso não pode estar certo Bom, vamos sentar Vamos ver no que dá Mano, você vai deixar sua arma Você tem muita coragem Para vir aqui sozinho Mas daqui você não passa É assim que você É assim que recebe seus convidados Pode parar com esse jogo Reconheça Você Já está morto Então por que ainda está falando comigo Vou te dar 10 segundos para se render Talvez eu o deixe com vida Você está louco Nope 1 2 3 7 8 9 10 É muito da hora É isso, cara Tem tantos caras nessa sala Yeah Completamos Será que eu vou conseguir Combo mínimo O Pontoação mínima Ó, talvez eu consiga Filho da Nem queria mesmo Eu nem queria mesmo Ser menos Pontoação Então agora eu acho que é a última fase Eu não tenho certeza Logo que eu acabei De Que eu acabei de gravar a última fase A fase anterior Eu Eu me toquei que não estava gravando Então tipo Já não sei mais do que vai Do que vai acontecer aqui Então eu acho que essa é a última fase Cara Não tenho certeza Mas Porque até onde eu sei são 25 Mas enfim Vamos nessa Por que não passa lá para visitar, hein Alô Tem alguém aí Ah tá É quando ele estava falando com o Com 3 pontinhos Que na verdade o celular estava com os Com os Os 4 caras Acho que é isso, não é? Tá Peguei mais algumas balinhas Vamos pegar mais algumas balinhas Eu posso pegar mais algumas balinhas, não? Oi, chefe Pegue Ah Pegue leve com esses comprimidos Você não devia tomar tantos assim Eu acho que ele não Para ele não é problema Eita Eu vou lavar minha mão Eu fiz besteira Eita Por que você está dançando para o seu chefe? Eu não pedi para você dançar Bom, ele dançou no final das contas Ah 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 Nossa Por que você Ah 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 Tinha um cara ali Aquilo Ah Tá Ah Ah Tá Isso aparentemente é um cachorro Ah Ah, tá. Essa missão é muito loucona. Ah, mas tudo bem, porque eu já joguei Far Cry. Então eu já fiz missões drogadas antes. Ah, eu consegui. Não, não, não. Tá, eu tô vivo. Isso é um bom sinal. Ah. Ah, saco. Bom, beleza. Bom, beleza. Vamos lá. Não, não rola. Filho da... Ah, não, para de rolar. Seu trocado do caramba. Ah, eu não consigo ver meu negócio direito. Deu. Beleza. Tá, tá vindo mais. Tá, mais alguém? Ah. Tô com medo que venha alguém daqui. Não, aparentemente não vai vir. Então tá. Ah. Tá. Tem alguém aqui? Não, né? Eu quero levar a Uzi. Eu prefiro a Uzi. Beleza. Isso é um urso? Isso é um urso, né? Ah, mano. Sai daqui. Sai daqui. Oh, caramba. Eu acho que eu matei ele. Tá. Eu não consigo mirar nele. Não consigo mirar nele. Caramba. Caramba. Eita, porra. Uh. Tem uma zebra. Caramba. Eu tô achando isso muito loucão, cara. Mas, pelo menos isso mostra, mais ou menos, como que acabou os mascarados, né? Então, teoricamente, agora a gente só tem que enfrentar mais os patos, né? Porque o tigre foi morto pelo pardo. Que porcaria é essa? Ah, tá. Esse é um grandão. Ah, tá. Saco. Hum, tá. Pum. Eita. Que porcaria foi essa? Vixe, ele tá vindo. Eu não consigo ver meu mouse, cara. Pum. Eita. Nossa. Tá. Ah. Ah. Tem mais um aqui. Eu tenho que economizar pra ele. Ah. É. Só tem mais ele. Pum. Yes. Eu não sei o que eu fiz com ele, mas eu capei com a raça dele. Ah. Uma shotga. Tá. Ah. Que porcaria é essa? Isso é o tigre? Ah. Cacete. Acho que eu entendi. Quer dizer. Mais ou menos. Nossa. Ah. Cacilda. Cacilda. Eu não sei. Eu não sei. Eita. Pô. O que que eu faço? Bom. Eu não sei. Porque tipo. Parece que depois que ele ataca. Ele. Ele some. Então tá. Isso foi muito em cima do tempo. Tá. Bom. Pelo menos eu sei que ainda não tá chegando nos patos. Porque eu tô com uma shotga. Eu tenho que tá com uma pistola. Que isso? É. É. É aqui os patos. É. Eita. Não. Nossa. Que porcaria é essa? Como assim mano? Tá. Sai. Sai. Eita. O que que eu fiz? Ah. Ele me atacou. Eu acho. Ah. Tá. Eu tô com machado. Tá. Vocês são bastante barulhentos. Eita. Eu não consigo. Eu não consigo atacar eles. Pô. Porque eu sinto que duas vezes já acertei eles. Hum. Sai daqui. Sai. Não. Sai. Mano. É. Eu não consigo. O que eu tenho que fazer? Eu não consigo. Eu não consigo. Eu não consigo acertar. Eu tô protegido aqui? Não. Eu não tô protegido aqui. Não. Eu não tô protegido aqui. Eu não tô protegido aqui. Tem alguma coisa pra direita aqui que eu deveria ver? Aparentemente não. Eu não consigo ver nada que possa me dar vantagem aqui. Talvez eu tenho que me esquivar. Talvez eu tenho que me esquivar e daí eu corto o pescoço. Não. Mano. Como assim? Esse barulho é muito alto. Tá. Quando eu tô longe aparentemente ele ataca mais. Ele ataca menos. E aí? Consegui. E aí? Eita porra. Mano, ele definitivamente não tinha que estar tomando tantas pírolas. Ele tá saindo num arco-íris, mano. Ele tá saindo num arco-íris. Ele... O jogo acaba com o cara fugindo num arco-íris, mano. Mano, quer saber? Esse final foi até esperado por uma série como essa, cara. Eu não sei como que eu não tava esperando que ele fosse fugir num arco-íris, cara. Sério, foi tão bizarro. Esse jogo é tão bizarro. Não, tá ótimo. É isso aí, mano. Faz bastante sentido. Depois, no final das contas, o chefe do Três Pontinhos fugiu num arco-íris. E viveu feliz para sempre com seus cogumelos e pílulas. E todos os seus amiguinhos, pato, urso, tigre e outro pato e zebra, estavam todos lá no fim do arco-íris para dar um grande abraço nele. E é assim que acaba a hotline em Miami. Eita, tem mais coisa? Ah, é o cara que fugiu lá. Ivan, qual é a sua opinião? Você acha que as informações que apontam para a existência de uma conspiração são verdadeiras? Não encontrei provas substanciais, uma conspiração, assim, tipo, muito louca. Mas a minha pesquisa indica que é muito provável que possa ter existido uma. Eu acho. Espero que o meu livro faça as pessoas questionarem algumas situações. Talvez possa ser efetuada uma investigação mais aprofundada no futuro. Está insinuando que a investigação ao final não foi aprofundada? Pelos relatórios policiais que eu vi, a investigação foi uma completa bagunça, assim como tudo o que aconteceu nesse jogo. Houve muitas situações por investigar e muitas perguntas por responder, como por exemplo, por que um arco-íris apareceu no final desse jogo. Espero que um dia possamos checar ao desfecho desse incidente, se bem que eu adorei o arco-íris, ele era tão calorido. E quando é que podemos esperar ler esse seu dia? Interrompemos o programa para uma notícia de última hora. O presidente dos Estados Unidos foi assassinado. Por um unicórnio, talvez, cara. Eu não duvido mais nada. Uma conferência de imprensa em Washington foi interrompida por vários homens armados. O presidente foi baleado e morreu durante aquilo que parecia ser um golpe de Estado. O presidente russo também foi baleado e morreu no caos que se seguiu... Caramba! Morreu o presidente dos Estados Unidos e o russo, mano! Doideira! O líder dessa revolta parece ser um general do exército americano. General do exército americano? É aquele doidinho que botou uma cabeça de tigre na cabeça dele e estava todo loucão? Até então não foi... Até então não foi ainda realizada qualquer declaração oficial. Os especialistas acreditam que isso será visto como um ato de guerra contra a Rússia. Teme-se as gravidades das repercussões. Fiquem ligados, pois em breve estaremos ao vivo diretamente do... Parece que você está bastante confortável por aqui. Sabe o que dizem sobre os bons tempos, não sabem? Sim. Os bons tempos não duram muito. Isso mesmo! Em breve tudo terminará. Eu tinha um presente em mente que iria pagar por tudo isso. Eles já me encontraram? Ah, não! Isso! Isso é muito pior! Quanto tempo tem? Você? Não tem muito tempo! Ninguém tem! Não há nada que possa fazer a respeito disso, certo? Não! Nesse ponto não há nada que ninguém possa fazer! Ok. Ele parece que está muito tranquilo, né? Tipo... Tudo bem, eu sabia que isso ia acontecer. Então é inútil resistir. Eu vou continuar aqui pegando bronzeado com meus óculos escuros. Fico feliz que tenha entendido! Deixar esse mundo não é tão assustador quanto parece. Daí chega o cara... Daí chega um arco-íris assim e para na frente dele. Daí chega o chefe do... Chega o chefe do três pontinhos e mata ele. Ah, o Fili tinha que ser assim, cara. Qual é? Olha o Ivan. O Rambiba. Basicamente... Esse... Esse clarão assim que está acontecendo... Insinua que teve alguma explosão? Alguma coisa assim? Ou é tipo só... Só coisas... Nada a ver e tipo... Está acontecendo só para... Tipo... Falar como que eles estão e... Isso aí. Eu confesso que eu não tenho certeza. Eu quero ver o chefe do três pontinhos. Vai, mostra o fim do chefe do três pontinhos. Que menina que é essa mesmo, cara? Eu nem lembro. Eu acho que é... Eu realmente não sei. Que menina é essa, cara? Propósito. Música muito boa desse jogo, cara. Muito boa. Só que todos os episódios que eu coloquei do Hotline Miami... Eu tive problemas com direitos autorais, tá? Então... Muito boas as músicas. Muito boas mesmo. Mas... Cacete, viu? Cacete. Quem é esse? Quem é esse? Deve ser o único presidiário que sobreviveu daquela... Aquela loucura que foi na prisão, né? Yeah! Terminamos o Hotline Miami, gente! Hotline Miami 2, aliás. Caramba! Mano... Esse jogo... Esse jogo é muito divertido, sim, cara. Mas... Eu acho que, assim como falaram, né? Tipo, Hotline Miami 2, as fases são bem maiores do que as de Hotline Miami 1. Eu acho que... Algumas fases não precisavam ser tão grandes, assim, quanto foram, sabe? Hotline Miami 1 tinha umas fases bem menores. Acho que se eles tivessem essas coisas loucas que eles inventaram no Hotline Miami 2... Tipo, essas fases diferentes, assim... Ah, tipo... Teve um monte de fases diferentes, cara. Então, se eles inventassem umas coisas dessas em fases um pouco menores... Podiam até fazer mais fases. Mas fases menores... E com essas coisas mais loucas... Eu acho que ainda ia ser mais legal ainda. Mas, tipo... Muito da hora, cara. Eu adorei Hotline Miami 2. E é isso aí? Tem mais alguma coisa? Mais alguma coisa que eu deva saber? Alguma coisa que eu tenho que ver? E agora o jogo trava. Fim da história. Então... Você não travou não, né? Enter. Clique. Espaço. Ask. Uh, Ask funcionou. Uh. E é isso aí, então, né? Picture film. Cadê a 25ª? Não tem a 25ª fase? Hum, que estranho. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Caramba, Hotline Miami 2. Muito divertido. Muito da hora de jogar. Muito legal mesmo. Eu realmente, então, espero que vocês tenham gostado. E espero que vocês estejam comigo nas próximas séries que vão ver. O canal agora tem um monte de séries que acabou. Vamos ter séries que vão começar também. Principalmente Fallout 4, que eu tô empolgado pra fazer isso. Eu espero que eu consiga fazer isso logo desde o começo. Então é isso, gente. Comentem. Deem like. Favorito. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Mostre pros amiguinhos. E até a próxima série. Vai, tira daí. Não. Não. Boa. Só segurar, gente. Só segurar. Só segurar. Tudo bem. Só segurar. Não. 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 O.O.O.O.O.O.OO O.O.O Que sepsate